Mais uma questão do ENEM 99, a questão 14, página 4, caderno azul. A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou o trabalho útil e a total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia, que não se transforma em trabalho útil, é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduos de calor. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo? Letra A. Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. Bom, aumentar a quantidade de combustível vai aumentar a quantidade de energia disponível, mas não vai estar aumentando a eficiência do sistema. Aumentar a eficiência é tentar utilizar melhor a energia que já foi produzida. Então, a alternativa A está fora. B. Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor. Se você já tentou tocar uma lâmpada incandescente, já percebeu que ela gera muito calor e pouca luminosidade. Cerca de 80% da energia é transformada em calor, porque as lâmpadas incandescentes funcionam baseadas no efeito Joule. Aquece para o aquecimento produzir a iluminação. C. Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. Bom, é verdade que se você fizer isso, você vai diminuir o consumo de energia, mas você não está aumentando a eficiência. É uma forma de racionalizar. Seria uma alternativa que, isoladamente, está correta, mas você vai diminuir o seu conforto. Então, vamos continuar. Em princípio, não é uma alternativa razoável, no ponto de vista geral. Mas deixe ela aqui e vamos ver se tem uma alternativa melhor. Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão, a fim de economizar o material condutor. É verdade que se você fizer cabos que têm menor diâmetro, eles ficam mais baratos. Porém, menor diâmetro implica que o cabo vai ter maior resistência. Maior resistência significa, então, que este cabo vai consumir mais energia elétrica da rede. Então, a alternativa D não é uma alternativa viável. Economiza no cabo e depois gasta dissipando energia na rede. É utilizar materiais com melhores propriedades condutoras. Beleza? Vai diminuir a perda por aquecimento nas linhas de transmissão. E lâmpadas fluorescentes nas moradias. Lendo de novo, utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão. Beleza? E lâmpadas fluorescentes nas moradias. Porque as lâmpadas fluorescentes dissipam pouco calor. A maior parte da energia é transformada em energia luminosa. Então, observe que para o mesmo tipo de produção de energia, se a gente fizer essas duas mudanças, a gente consegue utilizar melhor a energia. Por essa razão, significa que eu estou aumentando a eficiência do sistema. Então, a alternativa correta é a letra E.